Um lanche, alguma coisa para meus filhos e eu não tenho de onde tirar, não encontro recursos, não encontro trabalho para tirar esse sustento para meus filhos. E a gente ficou muito feliz, a família, ontem, porque vimos na televisão que o nosso governador ia liberar umas cestas básicas para o município de Recife e, contudo, eu acreditei também que ia vir para o município de Camaragibe também, mas não aconteceu. Eu estou gravando esse vídeo na rua porque a cena que eu passei hoje de manhã foi muito triste. Eu saí de manhã com meu filho, saí de manhã com meu filho, falei para o colégio para pegar essa tal cesta básica, velho, e quando chegou lá não tinha nenhum comunicado, não tinha nada dizendo que a gente iria ganhar. e meu filho disse até, aí meu avô cozinhou, o avô cozinhou porque eu lhe ajudo a trazer. E é triste, é triste ver um negócio desse, é triste ver uma cena dessa, o cara chegar no colégio ali, meu irmão, e não encontrar nada, velho. Essa situação que a gente já está passando, meu filho quando olhou naquela situação ele ficou triste. Ele disse, agora pai, eu olhei para ele assim, eu disse, papai vai dar um jeito, eu acho que não chegou ainda não filho, eu acho que não chegou ainda não. e eu fui para a minha casa, fui para a minha casa e comecei com a minha esposa e saí de casa agora porque eu não tenho mais o que dizer não, eu não tenho mais o que dizer. eu peço que vocês repassem esse vídeo aí, porque está sendo difícil, viu, está sendo difícil para todo mundo. Obrigado a todos aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí